Graças a mais pessoal, o pastor César Soares aqui, quero convidar você agora para uma série de mensagens das nossas lives, as melhores lives, os melhores conteúdos estão nas nossas lives, mas eles têm 50, uma hora, uma hora e meia de duração, e fica muito difícil todos assistirem. Então o que eu fiz? Eu editei nossas melhores lives, nossos melhores conteúdos para você. Mas o grande problema aqui é que o YouTube, as pessoas aqui no YouTube, eu gosto de querer aprender com 2 minutos, 2 minutos e meio, e você que deseja ser um pregador ardentemente sabe que conteúdo não se vê com pouco estudo. Então, nossos vídeos vão ter de 10 a 15 minutos, pegue papel e caneta, vão ser aulas tremendas que vão te abençoar. Agora, se você tem muita dificuldade em desenvolver uma mensagem, aqui na descrição do vídeo, ou nesse WhatsApp que está aparecendo para você, me confere direto comigo pelo WhatsApp, eu quero indicar para você nossos 3 cursos, básico, médio e avançado, com certeza um deles vai resolver o seu problema, ok? Vamos mais uma aula, beijo no seu coração, graça e paz! Opa! Graças a paz pessoal, pastor Sérgio Soares aqui, tudo pronto aí para mais uma aula, mais uma administração, estava com saudade de estar com vocês aí, e like, preciso do seu like para ajudar no crescimento do nosso canal, e eu quero convidar você a compartilhar esse link, de você levar essa aula para os seus amigos aí, gente da sua igreja, grupo de família que gosta de mim, você pode ajudar o nosso canal no crescimento, e também abençoar os seus amigos aí, tá bom? Escuta o que eu vou falar para você, você com certeza não sabe disso, mas vai saber agora, escuta isso, eu, Seminário Ibeck, Pastor Sérgio, somos o único seminário do Brasil online que dá suporte para o aluno, ninguém, nenhum lugar da internet, você vai achar um seminário de teologia online de pregação com acompanhamento, o que que nós vamos pregar hoje? Eu quero trazer uma mensagem para você que o tema é, e a vida continua, você pode já escrever no seu papelzinho aí, o tema da mensagem, e a vida continua, essa mensagem, eu oriento, eu oriento muito essa mensagem para a cura interior, cura interior, mais o que? Lembrando, mensagem número 24 do curso, tá bom? Meus alunos aí, cura interior, mensagem de resiliência, mensagem, sabe, esse tipo de mensagem é ideal para você, quebrantamento, gente, que mensagem, é uma mensagem, não é mensagem para rodar, pular, da glória a Deus, falar em línguas, não, essa não, se você já é alguém que já prega, eu quero te convidar, e se você vai pregar uma mensagem com pelo menos 40 minutos, eu te oriento a preparar essa mensagem aqui, com no mínimo 5 tópicos, do momento difícil que daí vai passar, e depois, com 10 tópicos, bem, bem, vão ser 10 divisões, mas vai ser uma coisa assim, muito fracionada e bem rápida, que eu vou compartilhar com você daqui a pouco. Meu conselho para você que já prega, e for pregar 2 Samuel capítulo 12, é que a sua introdução, seja feita em 2 Samuel capítulo 11, você aluno de revelações profundas, fica tranquilo, está tudo pronto lá, só você se basear e preparar a sua própria mensagem, não é para imitar a minha, é para você pregar a sua. Seguro Samuel capítulo 11, é quando Davi vê Betseba, deseja Betseba, se deita com Betseba, tem aquela confusão com Rias, e aparentemente passa batido, porque o que os olhos não veem, o coração não sente, ditado mundano, mas o olho de ninguém viu o pecado de Davi, mas o olho de Deus viu, então não passou batido, eu te oriento a introduzir, em 2 Samuel capítulo 11, ok? Se você tiver 40 minutos de pregação, faça uma introdução, 5 minutos, não se empolga muito, em 2 Samuel capítulo 11, senão você vai querer comentar, o que o Rias fez, a batalha, a joabe, e vai perder o foco, leitura inicial, versículo 1, ao versículo 7, é uma leitura rápida, que você consegue fazer, com mais ou menos, 2 a 3 minutos, sem correr muito, fez a leitura inicial, dá o seu tema, o meu tema é, e a vida continua, teve uma outra vez, que eu peguei nesse mesmo texto, que o tema foi, levanta, sacode a poeira, e dá a volta por cima, foi o tema que eu preguei, então você pode perceber, que, e a vida continua, e levanta, sacode a poeira, e dá a volta por cima, estão bem parelhos, estão bem redundantes, porque os dois falam de que? De você se reerguer, de você erguer a cabeça, e de você tocar a tua vida, beleza? Vamos caminhar, olha a dor, Davi cometeu um pecado, em 2 Samuel capítulo 11, olha a importância, de você, ligar os fatos, se essa criança, está para nascer, e o filho dele, vai morrer, é sinal que a criança, já nasceu, vamos ser inteligentes, pregador, então, do momento em que Davi, tem relações com Betseba, segundo Samuel 11, até, segundo Samuel capítulo 12, já se passaram, nove meses, Davi caiu com Betseba, no capítulo 11, agora, aqui no capítulo 12, versículo 14, está dizendo, que a criança vai morrer, se a criança vai morrer, é sinal que? Já se passaram nove meses, então, Davi está escondendo o pecado dele, há quanto tempo? Hum? Agora, você vai entender, não vou saber de cabeça, me perdoe, aquele salmo, que Davi fala assim, enquanto ocultei o meu pecado, os meus ossos doíam, pronto, aquele salmo, que ele escreveu lá, foi nesse tempo aqui, entre o 11, de quando ele cai, e o 12, de quando ele é desmascarado, por Natan, nesse período aqui, Davi ficava fingindo, que nada tinha acontecido, para o homem, mas Deus sabia, e já que o pecado, faz separação entre Deus, e o homem, Davi sentiu o osso dele doer, por quê? Porque ele não pedia perdão, do erro comentado, entendeu, por que ele escreveu, aquele salmo lá? Aquele salmo de Davi, tem a ver, com, do momento do adutério, até o momento da máscara cair, está percebendo, como é bom, você ler a Bíblia, cronologicamente? Versículo 14, escuta isso, todavia, por quanto está feito, deste lugar, sobre a maneira, a quem os inimigos, do Senhor, blasfêmem, também, o filho, que te nasceu, certamente morrerá, perceba, o filho do adutério, já tinha nascido, então, o tempo de pecado de Davi, era de mais de nove meses, está pegando? Olha a construção de uma mensagem, e isso é a revelação profunda, versículo 15, e então Natan foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, gravemente, lembra? o profeta falou, que o garoto ia morrer, Natan falou, não tem jeito, teu filho vai morrer, beleza? Olha o que Davi fez, enquanto a criança estava viva, anota aí, que é, não é o que eu vou te entregar não, fica mais um pouquinho, que o melhor vai vir no final, está chegando, vamos lá, versículo 16, o que que Davi faz, quando, quando recebe a palavra profética, de que o seu maior sonho, iria morrer, número um, Davi buscou, segundo, Davi, jejuou, terceiro, Davi se prostrou, então, só no versículo 16, você tem três atitudes, que Davi toma, para de alguma forma, mover o mundo espiritual, ao favor dele, a criança morreu, quem vai falar para Davi, que o sonho dele morreu, quem vai falar para ele, meu Deus do céu, tu não está entendendo, que não adianta mais, buscar, jejuar, e se prostrar, porque aquilo, pelo que ele está, buscando, jejuando, e se prostrando, não tem mais jeito, quem vai falar para ela, que o esposo, que ela quer que volte, já está com outra, ele já casou com ela, e tem filho, quem vai falar para ele, que o emprego dos sonhos dele, tem que ter faculdade, e ele só tem primário, e nunca vai alcançar essa vaga, aí Davi, percebe, que tem um pessoal, ele dá aquela olhadinha assim, está acontecendo, sabe, quando ninguém te fala nada, você consegue perceber, que tem alguma coisa acontecendo, versículo 19, viu porém Davi, que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi, que a criança estava morta, ele entendeu, ninguém falou para ele, tem coisa, que não tem que falar para você, que não tem mais jeito não, você tem que ter discernimento, tem situação, que não tem que Deus levantar alguém, para te falar não, tem que você entender, que a vida continua, chegou a hora de você, tocar a tua vida, está entendendo, porque no tema, a vida continua, não acabou não, fica aí, quando Davi descobre, que a criança morreu, pronto, para eu poder encerrar a live, Davi tem, três atitudes, para tentar, atrair, a misericórdia de Deus, não teve jeito, a criança morreu, no que a criança morreu, só nesse momento, eu digo o tema da verdade, o tema da mensagem, até aqui, nas minhas mensagens, eu não digo o tema, eu vou pregando, 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 aí eu entro nesse versículo aí, anota aí gente, de tudo que eu falei, o melhor da live, é o versículo 20, Davi tem três atitudes, com a criança doente, e ele agora, vai ter dez, depois que a criança morre, versículo 20, Davi, se levantou da terra, Davi, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, quinto, entrou na casa do senhor, ele adorou, foi para casa, pediu pão, consolou Betseba, e engravidou Betseba, você não entendeu? Vou resumir, Davi, ora, jejua, e busca, enquanto tem jeito, Davi faz jejum, por um projeto, enquanto tem jeito, mas quando ele percebeu, que não adiantava mais orar, que aquilo que ele queria, não tinha como acontecer, para que continuar jejuando, ei, a vida continua, beleza, aí sabe qual mais lindo? Meu Deus do céu, eu falo que vou encerrar, mas não acabo nunca, versículo 24, então, Davi, consolou, entrou a Betseba, deitou-se com ela, para a gente poder encerrar, responde para mim, quando Davi, consola Betseba, e deita com ela, qual o nome do filho, que ele tem com Betseba, coloca para mim, por favor, se nasceu Salomão, se ainda não entendeu, agora você vai entender, essa pregação do texto, não vai ser nunca, você está entendendo? Levanta, sacoja a poeira, porque os dois, estavam passando, pelo aquele processo, mas tem que ter um, dentro da tua casa, que mesmo passando por dor, mesmo em luto, mesmo sangrando, vai levantar a cabeça, vai dar volta por cima, por quê? Porque a vida continua, se Davi, passa a vida toda chorando, ele nunca, ia dar origem a Salomão, Deus, queria dar o Salomão, para Davi, mas ele teria que vencer, o luto, da morte, daquilo que ele perdeu, eu me atrevo a dizer, que Deus quer te entregar, uma coisa nova, mas para Deus poder te entregar, um novo, você tem que de vez, hoje, nessa live, se desvencilhar do velho, o 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 o, Obrigado.